Hoje estamos iniciando a leitura e o estudo do livro de Marcos. Podemos resumir o primeiro capítulo de Marcos em sete frases. Número 1. João Batista foi um poderoso pregador que convocou as pessoas ao arrependimento a fim de receberem perdão de seus pecados. Ele pregou com sua voz firme e com o testemunho de sua vida. Segunda frase. Jesus Cristo foi batizado não para receber perdão e nem mesmo para dar testemunho público de sua fé. Ele foi batizado para cumprir a vontade de Deus e para ser o nosso exemplo. Número 3. Jesus convocou doze discípulos para serem seus aprendizes e para revolucionarem o mundo com o Evangelho, trazendo as pessoas para perto de Deus. O quarto parágrafo. Jesus não foi mais um mestre, sábio ou pregador. Ele foi o mestre que ensinou com autoridade e poder, impressionando mentes e corações. Quinto parágrafo. Diante da presença de Jesus Cristo, nenhuma enfermidade resistia. Seu poder curava a todos aqueles que dele se aproximavam com fé. Sexto parágrafo. O segredo do poder de Jesus Cristo radicava em sua vida de oração. Ele mantinha constante comunhão com o Pai Celestial. Finalmente, sétimo parágrafo. Diante das pessoas necessitadas, rejeitadas e esquecidas, Jesus Cristo demonstrava profunda sensibilidade e compaixão. Jesus Cristo é maravilhoso não apenas por seus ensinos, Ele é maravilhoso por seu modo de agir. Com isso, aprendemos que falar bem é muito importante, mas agir bem é essencial. Benção de Deus para você no dia de hoje.